E aí, tudo bem? Meu nome é Tungis, bem-vindos à autoescola Tungis O'Connor E hoje teremos um vídeo andando de Toyota GR86 Só pra entender um pouquinho da história Meu amigo queria correr, me chamou, eu não conhecia a pista, nunca tinha corrido Ela é mais ou menos nova e não é racing, pelo menos a minha é nova Então dei duas voltas no treino, fiz o qualifier, foi um jeito pra corrida Fui me acostumando conforme a gente foi andando No mesmo fim de semana, inclusive, que o Keanu Reeves Também correu nesse mesmo carro na vida real, obviamente Eu sou piloto de mentirinha E largamos de décimo sexto, o qualifier foi horrível E chegamos em quarto Então fica aí com os cortes da corrida, várias ultrapassagens, barbeiragens E o resto o vídeo dirá por si só Até mais! E o resto o vídeo dirá por si só E o resto o vídeo dirá por si só E o resto o vídeo dirá por si só E o resto o vídeo dirá por si só E o resto do vídeo dirá por si só Tchau, tchau. 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 E aí, se tu gostou desse vídeo, então deixa o like e comenta aqui pra mim qual foi a ultrapassagem legal. Eu fui muito ousado naquela ultrapassagem na última curva, o que que tu diria? A gente sabe que a rate não é muito alto, mas já dá pra dar uma brincada, né? Então é isso aí, tamo junto, até o próximo. Tchau.